A pandemia do Covid-19 segue mobilizando as pessoas. Um exemplo disso acontece na Penitenciária Estadual de Santa Maria, onde um grupo de detentos está intensificando a produção de sabão ecológico para garantir a higiene dos cerca de 900 apenados da penitenciária. Conforme o delegado penitenciário regional Anderson Prochnov, o projeto existe desde 2016 e também tem o objetivo de capacitar os apenados para o mercado de trabalho e diminuir o impacto ambiental, já que o sabão é feito através da reutilização de óleo. O apenado que participa da ação reduz a pena. A cada três dias trabalhados, a pena é reduzida em um dia. Aproximadamente 300 unidades de sabão ecológico estão sendo produzidas semanalmente. O delegado regional informa também que um grupo de voluntários do Presídio Regional de Santa Maria está fabricando máscaras domésticas. A utilização de máscaras domésticas e também a higiene das mãos são fortes aliados no combate e na prevenção do novo coronavírus. TV Câmara, a tela da cidadania.